Já que você me traiu, você não tem direito a nada, deixa tudo vai, chama Bem-vindo, escuta o Brasil Quando o tempo eu perdi, com falsas promessas e juras de amor Olha só o que me mentir, eu te amando loucamente e você me enganando Diz na minha cara que gostar do outro Diz na minha cara que te dou é pouco Desdenha dos meus sentimentos Diz que vai embora Diz que vai embora Então vá Vá, vá Deixe meu cartão Vá, vá Deixe o meu carro Vá, vá Sai da minha casa Mulher que trai, não tem direito a nada Vá, vá Sei que vai embora Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Diz na minha cara que gostar do outro Diz na minha cara que te dou é pouco Desdenha dos meus sentimentos Desdenha dos meus sentimentos Diz que vai embora Vá, vá Diz que vai embora Então vá Vá, vá Deixe meu cartão Vá, vá Deixe o meu carro Vá, vá Sai da minha casa Então vá Vá, vá Deixa meu cartão Vá, vá Deixa o meu carro Vá, vá Sai da minha casa Mulher que trai, não tem direito a nada Essa música aqui, meu filho É de arrepiar o coração Chama boy Não precisa confessar O seu corpo fala o que tua boca mente Quando tô presente Porque pele na pele é coisa diferente Você tenta ao máximo evitar a gente Você desfaça bem, esconde sentimento Mas sei que tem um te amo Engasgada aí dentro Porque sua boca cola tá na minha É tão natural Conexão tão foda Que essa nossa transa Fica surreal E quando você mente Pra cidade toda Que já me esqueceu O seu corpo diz O seu corpo desmente Quando tá na cama Em cima do meu Em cima do meu Porque pele na pele É coisa diferente Você tenta ao máximo evitar a gente Você desfaça bem, esconde sentimento Mas sei que tem um te amo Mas sei que tem um te amo Engasgada aí dentro Porque sua boca cola tá na minha É tão natural Conexão tão foda Conexão tão foda Que essa nossa transa Fica surreal E quando você mente Pra cidade toda Que já me esqueceu O seu corpo desmente Quando tá na cama Em cima do meu Em cima do meu Em cima do meu Se sentir saudades Me liga, vida Essa é a seresta 1.0 pra paredão Essa é nossa, viu? E aí? Bora, bebê! Estou aqui Me fazendo de difícil Tentando enganar Meu coração E o conteúdo desse copo É só saudade É o álcool que ilude Do meu coração E esconde em um momento Sentimento de vazio Que você deixou no meu peito Tô sofrendo Tô sofrendo Sem você aqui Tô sofrendo Sem você aqui Vacilei Te perdi Vacilei Te perdi Eu tô aqui Eu tô aqui tomando Uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo Pra te esquecer A cachaça bateu E o pensamento É só você A saudade bateu E o pensamento É só você Eu tô aqui tomando Uma pra te esquecer Eu tô aqui bebendo Pra te esquecer A cachaça bateu E o pensamento É só você E a saudade bateu E o pensamento É só você E essa é pra quem Tá tomando Uma na frente Do depósito Sentado na porta Do bar Se sentir saudade Se me liga Chora vida Estou aqui Me fazendo de difícil Tentando enganar Meu coração E o conteúdo Descobro É só saudade É o álcool Que ilude O meu coração E esconde Em um momento Sentimento De vazio Que você deixou No meu peito Tô sofrendo Sem você aqui Tô sofrendo Sem você aqui Vacilei Te perdi Vacilei Te perdi Eu tô aqui Tomando uma Pra te esquecer Eu tô aqui Bebendo Pra te esquecer A cachaça bateu E o pensamento É só você A saudade bateu E o pensamento É só você Eu tô aqui Tomando uma Pra te esquecer Eu tô aqui Bebendo Pra te esquecer A cachaça bateu A cachaça bateu E o pensamento É só você A saudade bateu E o pensamento É só você Beat Beat A banda do seu coração Tchau, tchau.